Na noite desta quinta-feira, dia 12, um homem foi morto a tiros no bairro Pai Geraldo. O Gói e a Polícia Militar estiveram no local desta ocorrência. Em seguida, o SAMU foi chamado, mas a vítima já estava sem vida. A vítima estava nesta residência aqui, segundo as informações populares, essa cadeira já estava aqui à frente da casa, e ele estava nessa rede, quando foi surpreendido por dois homens e uma motocicleta, que já adentraram a residência atirando contra o cidadão. Ele tentou se escapar dos tiros e aí tentou se defender, pensamos assim, por dentro da residência e já morrendo no fundo do quintal da casa. De acordo com informações, a vítima, João Barros de Oliveira, estava na sua residência, quando dois homens pararam em uma moto e atiraram contra João, com dois tiros. Os populares informaram ao quartel, via Copom, que havia acontecido esse homicídio. Imediatamente nós mandamos as viaturas para cá e foi constatado o homicídio. A situação que diz que duas pessoas chegaram em uma moto e executaram. Essa pessoa que ninguém sabe informar de onde ele é, mas a gente pegou a identidade e vê que ele é natural de São Paulo. E a informação é que os avós moram no povoado Rosário, no município de Caxias. A gente já conversou com vários populares aqui, mas ninguém dá informação sobre ele. Só diz que, pelo que eles viam nele, é que ele só falava em matar os outros. Só falava em matar. E nós achamos aqui um alvará de soltura que ele teve preso na cidade de Teresina. Segundo informações de populares, entraram em contato com a polícia militar via Copom e informaram o crime. João era natural de São Paulo e seus avós moram no povoado Rosário, na zona rural de Caxias. O IML foi acionado até o local desta ocorrência. Por volta das 20 horas e 20 minutos, aproximadamente, a ligação do Copom informando esse homicídio aqui na rua 21 de Abril, aqui na invasão do pai Geraldo. O corpo do sexo masculino está identificado, trata-se de João Barros de Oliveira. Segundo relatos do vizinho aqui, ele morava sozinho, inclusive em uma casa sem iluminação. Tem já alguns informes com referência à vida pregressa dele, que vai ser checada pela autoridade policial sobre esse fato. A autoria está desconhecida até o momento, né? A pessoa, os vizinhos já estavam dormindo, que relataram. Quando a pessoa chegou e efetou o disparo nele, saiu correndo pela cozinha e caiu no quintal da casa. No momento ali foi observado um disparo de arma de fogo na região de Tórax, né? Agora, a quantidade de tiros vai ser feita pelo perito médico.